Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, nosso espacinho de dicas, ó, a gente sempre conversa de tudo um pouquinho. O vídeo de hoje vai ser pra responder perguntas, tirar dúvidas de vocês a respeito de um produto que eu falei tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, que é o preenchedor facial da Biziú. E se você tem alguma dúvida com relação a Biziú, ó, já puxa sua cadeirinha e se acende, porque eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar agora a sanar algumas dessas dúvidas. Eu vou pegar as próprias perguntas que me fizeram aqui no YouTube e lá no Instagram e a gente vai conversar sobre este produto. Mas ó, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho pra você não perder nem o vídeo e me segue lá no Instagram também, arroba Simone Sá Oficial, é sempre um prazer estar juntinho com você. Vou responder uma pergunta aqui então, que horas que eu passo o Biziú? É um dos primeiros passos, lavou, tonificou, a gente já vai entrar com o Biziú. Então, você vai passar ele nas regiões que você quer preencher. Qual é a função desse produto? Ele é um preenchedor facial. Gente, isso aqui não é milagre, isso é tecnologia. O que que ele vai fazer? Deixa eu só explicar pra vocês aqui. Quando a gente vai envelhecendo, o que que vai acontecendo conosco? As nossas células de gordura, elas vão murchando. Isso é muito comum e é natural do ser humano, né? Acontece comigo, com você e com qualquer pessoa que tem o privilégio de estar vivo. Então, as células de gordura vão murchando. Esse produto, ele tem o poder, a função de ir lá e fazer com que essas células de gordura que foram atrofiando, elas como se ativassem de novo essas células. Então, elas vão resgatar a memória celular dessa parte de células de gordura ali e vão colocar elas em funcionamento de novo. Isso eu coloquei de uma forma bem simples pra vocês entenderem. Isso é milagre, Simone? Vai preencher as minhas linhas, né? Eu vou ficar sem linhas, como se fosse um botox? Não é bem assim. Mas ele vai... Onde você está perdendo essa gordura, ele vai trabalhar. Onde não tinha gordura, gente, não vai fazer nada. Vocês estão entendendo? Então, não adianta, por exemplo, eu não tenho muita bochecha, não tenho muita gordurinha nessa região. Não adianta eu querer passar o bisiu e achar que isso vai fazer com que a minha pele fique de novo com esse resgate, que volte a crescer e encher, preencher aqui, como se fosse um preenchedor de seringa. Não é esse o propósito do produto. Ele é pra ativar de novo a memória celular e fazer com que essas células voltem a produzir e, por isso, preencha de forma suave essas linhas que a gente tem no rosto. Então, essa foi a primeira pergunta que as meninas me fizeram. Já estou respondendo aqui pra vocês. E respondendo a pergunta da Cleonice, né, qual é a formação? Ou seja, acho que ela quis dizer formulação, né? O que é que tem na fórmula? Gente, ele tem extrato de tomilho, licitina e selfie. Esses três produtos, eu não sei te falar a proporção de cada um, isso é segredo da marca, mas a combinação deles é que fazem com que haja esse estímulo na pele da gente. Então, os principais ativos, além de hidratantes que ele tem na formulação e tudo mais, mas esses três são os principais ativos dessa fórmula. O selfie, ele atua nas camadas mais profundas da pele. Ele é enriquecido com vitamina E, pra vocês entenderem. O extrato de tomilho vai te ajudar no controle da oleosidade da sua pele. Olha que legal. E a licitina vai dar aquele efeito glow na pele da gente, principalmente quando a gente vai ficando mais velha, na menopausa, isso já vai acontecendo mais evidente, né? Depois dos 30, a pele já começa a decair um pouco. Então, eles vão estimular isso tudo na nossa pele. Eu acho, gente, que é uma combinação perfeita, né? Isso é maravilhoso. Cristiane perguntou se a gente pode passar a vitamina C depois do BZU. Claro que pode, Cristiane. Você vai passar o BZU, depois, como eu já disse, né? Lavou, tonificou, passa o BZU. Que ele vai começar a agir na sua pele. E aí, depois, é a skincare normal. A vitamina C ou o retinol, o que você quiser passar. Se for de manhã, né? Eu passo depois o meu protetor solar. À noite, eu passo ele depois que eu passo um produto para a área de óleos ou para hidratar mais a minha pele. É assim que a gente faça. Certinho. Pode passar, sim. E a Selma está perguntando aqui se depois que a gente passa o BZU, se a gente tem que passar o hidratante. Embora ele tenha essa função, né? Como eu disse para vocês, é lógico que, gente, tudo a mais que a gente coloca na nossa pele, ok. Você pode. Se você não quiser passar nada, não precisa. Mas, se você quiser passar um hidratante ainda para poder potencializar o efeito dele depois que você passou o BZU, pode sim. A Elisabeth fez uma pergunta aqui bem legal. Faz efeito na pálpebra sem cirurgia? Gente, vamos entender uma coisa aqui. É até bom que eu vou falar sobre esse produto. BZU não é milagre. Isso aqui não vai fazer o efeito de um preenchedor que você vai lá e usa a seringa, que vai dar o efeito imediato. Quando você faz uma cirurgia de pálpebra, ele vai retirar a pele. Então, o BZU não vai retirar a pele dos seus olhos. Vocês estão entendendo? A questão aqui é a seguinte. Sabe aquelas rugas? Por exemplo, eu tenho usado muito aqui porque, como eu estou operada, né? Não sei se você sabe, eu fiz cirurgia de mama. Vai ter vídeo no canal para contar tudo para vocês também. Voltando aqui. Essa região minha aqui, principalmente agora que eu estou ficando muito deitada, está bem evidente. Então, eu estou caprichando aqui. Essas linhas que a gente tem aqui na testa, aonde está tendo a perda de gordura e que vai fazendo os vincos, é nesse lugar que o BZU vai atuar. Isso, gente, não vai substituir a cirurgia de blefaro que você precisa fazer para redução de pele. Não vai fazer o mesmo efeito que um ácido hialurônico. Então, Simone, para que serve o BZU? Justamente para estimular as suas células a voltarem a trabalhar e fazer a sua pele ir produzindo novamente essas células de gordura. Não é milagre, gente. E aí, Simone, se eu parar de usar tudo que a gente para, o efeito você vai perdendo ao longo do tempo. Então, isso aqui é para você colocar na sua skincare e fazer disso um uso contínuo na sua pele, porque você vai tendo os efeitos. Porque as pessoas, gente, costumam fazer promessas milagrosas aqui na internet. Eu trabalho com a verdade aqui com vocês. Eu só aceito falar daquilo que eu realmente testo, uso, porque eu não vou enganar vocês. Isso aqui não é milagre, não vai ter efeito Botox, não vai fazer cirurgia de bléfaro em você, mas é um produto maravilhoso. Eu, pelo menos, já estou no meu segundo para terceiro vidrinho. Isso dura muito, tá, gente? No mínimo 60 dias. Então, e usando de manhã e de noite, na região dos olhos, na região do colo. Eu passo aqui também nos lábios, porque vai dar esse volume nos lábios da gente, esses códigozinhos de barra. E olha o detalhe. Quanto mais velha for essa pele, melhor vai ser o resultado do Bisiu. A minha mãe ficou encantada. Minha mãe tem 75 anos, porque foi muito visível o resultado na pele dela. Em mim, eu tive um bom resultado aqui, ó. E eu tenho ainda. Eu estou sem Botox, já acabou tudo. E é claro que eu não vou querer ter um sorriso aqui de boneca sem linha de expressão. Mas vocês podem observar, ó, que fica bem discreto. Não fica nada assim, muito, ó, cheguei aparente. Ele tem trabalhado muito bem aqui na minha pele. Estou encantada com o resultado dele. A Júlia fez uma pergunta muito interessante aqui, gente. Simone, sou muito alérgica. Posso usar esse produto? O legal da Bisiu é que esse produto não é testado em animais. Ele é um produto vegano, tá? Ele tem comprovação científica. Tem estudo por trás dele. E aí, com certeza, se você tem uma pele sensível, esse produto é um produto que tem menos chance de te fazer mal. Porque as pessoas que têm uma pele muito sensível não é qualquer coisa que dá certo, né? Eu, pelo menos, gosto muito de produtos mais orgânicos, mais veganos, que eu acho que eles têm uma vibe melhor, sabe? Cuidam melhor da pele da gente. Não agridem tanto. A Amanda fez uma pergunta aqui, gente, bem interessante. Olha, Simone, como saber que não é mais uma promessa milagrosa da internet? Realmente, gente, como eu falei pra vocês, tem muita promessa na internet aí. Eu, pelo menos, já fico com o pé atrás. A política dessa empresa eu achei muito interessante, gente. Eles têm uma política seguinte. Você testa, compra e testa. Se em 30 dias você não gostar, né? Não ficar satisfeito, eles vão te devolver o dinheiro. Mas eu tenho certeza que com 30 dias você vai comprar outro de tanto que você vai gostar. A questão é a seguinte. Você vai tirar a foto e vai fazer o uso de verdade, tá? Você vai usar de manhã e vai usar à noite. Marca no calendário 30 dias. Fica na mesma posição e faz de novo a foto. De preferência no mesmo horário, com a mesma roupa, se o cabelo tá preso. Pra você ser muito fiel. E aí, minha filha, se você não tiver resultado, printa e manda pra empresa e reclama com eles. Eles vão devolver o seu dinheiro. Então, por isso que eu sinto segurança do que eu tô falando aqui com vocês, né? Vai acontecer com vocês, vai acontecer comigo. Acabei comprando mais, porque é muito bacana o resultado desse produto. E a clionista me perguntando aqui. Boa noite, onde encontro esse produto? Gente, deixa eu até fazer uma observação aqui. Porque eu sempre coloco na descrição do vídeo, gente, o link pra vocês pesquisarem, olharem. Então, sempre vai estar na descrição do vídeo. Esse produto não é um produto que vende em farmácias, sabe? Em balcões, assim, de lojas. Não é assim. O próprio laboratório que desenvolveu é que vende. Então, eles têm aqui o link pra vocês. Caso vocês queiram comprar. E aí, vocês podem clicar no link. Já vai cair direto no site. E eu consegui um cupom de desconto pra vocês. Que eu vou deixar aqui também. Pra vocês usarem quando for comprar. Porque, minha filha, o que a gente mais gosta é desconto, né? Então, eu falei, olha, eu quero um cupom de desconto. Porque eu quero falar pras meninas do produto de novo. Vou responder as perguntas. E elas merecem. Então, olha aqui na descrição. Vai estar o link junto com o nosso cupom. O nosso cupom é SimoneSá10. Coloca ele quando você for comprar pra você ter desconto, tá? A Viviane tá perguntando aqui. Simone, onde posso usar esse produto? Eu já falei, né, gente? Você pode usar em qualquer parte do seu rosto. Você pode usar esse produto. Até no rosto todo, se você quiser. Vai ser melhor ainda. Porque aí você vai ver mais nitidamente, né? Então, você pode usar na região dos olhos. Você pode usar aqui, ó, na testa. Nessa glabelazinha. Aqui nessa região dos pés de galinha. Que tanto incomoda a gente. Aqui, nessa região que vai afundando. A gente vai perdendo gordura. Você pode usar código de barras. Nos lábios. No pescoço. Você pode usar esse produto. Então, assim, tem no rosto todo. Você escolhe. Se você não quiser usar em todo o seu rosto. Aquelas regiões que mais te incomodam. Eu, Simone, uso sempre aqui. Já é comum. A área dos olhos. Eu passo um pouquinho aqui. Passo no meu pescoço. E um pouco nessa região aqui, ó. Que é onde me incomoda mais. Então, você vai escolher a região. E vai usar. Mas você vai ser fiel, gente. 30 dias usando esse produto. E não esquece. Faz a foto. E faz o seu teste. Depois faz de novo. Eu vou adorar ver os resultados de vocês, tá? Eu tenho certeza do que eu tô falando. Porque é um produto bom. Deu resultado em mim. E eu tenho certeza que vai dar em vocês também. Ana Paula também tá perguntando aqui. Se a gente pode intercalar ele com vitacide. Né? No caso, vitanol, vitacide. Qualquer ácido que você use pra clarear a sua pele. Eu já tinha dito no início, gente. O BZU você vai usar depois que você usou o seu tônico. Passou o seu BZU. Faça a sua rotina normal. O restante você vai complementar do jeito que o seu dermatologista te orientou. Que você já tem costume de fazer. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês tenham entendido. Né? Eu quis trazer mais pra ajudar mesmo. Pra tirar as dúvidas. Porque sempre tem aquelas duvidazinhas. E vocês acabam me perguntando as mesmas coisas lá no Instagram. Vou fazer um vídeo explicando. Porque aí todo mundo vai ficar bem informado a respeito do produto. Porque dica boa, minha filha. É sempre dica compartilhada. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, tá? De compartilhar com seus amigos. Não deixe de usar o cupom que eu vou deixar pra vocês aqui. Que é simonissadez. Vale a pena pra você comprar o produto com desconto. E não deixe de me contar o que você achou do produto, tá? Eu tenho certeza que você vai me dar boas notícias sobre ele. As perguntas agora são muito parecidas, tá? E basicamente eu acho que eu respondi todas. A questão é a seguinte, se você tem algum tipo de dúvida ainda, você pode voltar a assistir o primeiro vídeo que eu fiz. Vou deixar o link dele pra vocês aqui no final. Com certeza vocês podem também entrar no site e mandar perguntas específicas pro laboratório, né? Pra empresa, que eles vão ter prazer em ajudar vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre esse produto tão maravilhoso. Gente, sério, não é assim, propaganda pra ficar falando pra vocês, sabe? Enganando vocês. Eu jamais faria isso aqui. Realmente é um produto que eu uso e que eu gosto, tá? Ele é meu companheiro agora. Está incluído na minha rotina e não sai mais. Então assim, independente se eu uso vitamina C, se eu uso o ácido hialurônico ou o retinol que eu gosto muito. Ele sempre está incluído na minha rotina. E a última dica que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que vocês aprendam a se amar, a se cuidar, a se respeitar. Quando a gente se toca, quando a gente se cuida, é um momento nosso. E olha, se eu não aprender a me amar, a me cuidar, a me respeitar, ninguém vai fazer isso por mim não, tá bom? Então aprenda a ter um caso de amor consigo todos os dias, porque você é uma pessoa muito especial. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!